Se eu acho que a Ucrânia pode capturar, eu acho pouco provável, viu gente? Eu acho pouco provável, porque, na verdade, essa história de F-16, ela diz uma coisa, mas ela quer dizer outra, né? O que que ela diz? Pro público em geral, ah, vai vir um avião. Pra Europa, que ela tá dizendo que vamos continuar o apoio. Eu não sei se vai ter algum resultado nisso, não. Ô, Mohamed aí. Mohamedim Farinaz Al-Kabayá, essa daí eu tenho que... Essa daí, essa daí, puta, é do cacete, cara. Vocês são foda, bicho. Vocês não existem, viu? Esse canal, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse canal, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É, meu irmão, se puder, manda depois esse jornal pra gente aí. Manda depois pra gente dar uma olhada. É. Não, mas, ô Fernando, história de F-16, o que vier não vai ser a coisa de última geração. Não vai ser o F-16 fodaço, o Blox 70, essas coisas. É bem coisa das primeiras versões, cara. As primeiras versões. Uma plataforma boa, é uma verdade. Mas, não vai ser a coisa das primeiras versões. Não vai ser, não vai esperando que é o negócio do outro mundo, não. Porque não é, né. E um outro problema também é que você tem o F-16, mas você não tem todo o pack, né. De apoio. Potencializa o avião, que é a nave de reabastecimento. Mas vai dar pra fazer muita coisa. A Ucrânia vai poder fazer muita coisa. A Ucrânia vai conseguir fazer muita coisa com os F-16 aí. Não acho que ela vai poder alterar o cenário. Eu acho pouco provável, mas vai ser um alento, né. Durante alguns meses. Porque, na verdade, gente... Isso eu escrevi oito anos atrás, quando eu fiz o meu livro. Contra a União Soviética, que era pra defender o Partido Comunista do Afeganistão. É, mas é. É, eles têm isso daí, mas não... Luciano, não tem jeito, viu. Essa história da Ucrânia já era. Na verdade, com o F-16, sem o F-16, eu sou muito cético com relação a isso. Eu sou muito cético mesmo com relação a esse negócio aí. Muito cético. É, eu acho... A gente vai falar daqui a pouco dessa feira, porque tem umas coisas interessantes que eu preciso colocar pra vocês. É. Não, mas, Guilherme, todos os aviões, eles têm essa base de manutenção aí que é alta. Todos eles têm essa base de manutenção que é alta. Nesse ponto... Eu acho que, olha só, gente... A Força Aérea Ucraniana tá quase destruída. Então, é um alento. Eu não tenho a menor dúvida disso. É um alento. Só que chegou muito tarde, né. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É a história, gente, de 18 pra 1 das horas de manutenção. Isso é geral na aviação. Muito complexo. São aviões... Hoje em dia... Olha, eu falo que eu trabalhei muito tempo com avião e helicóptero. Esses negócios, eles são muito técnicos. É muito exigente. É muita tecnologia envolvida. São muitas as variáveis. Desgaste de peças, etc. É muito grande. Então, é normal, cara. O russo também. Você acha que não tem manutenção no avião russo? Lógico que tem. Mas não é isso que conta. Olha o Caio falando no vídeo. Manda aí que depois eu vejo. Agora eu não vou conseguir olhar. Mas pode mandar. Então, não é isso. Na verdade, não é isso que conta, né. É outro fator. O problema da Ucrânia não é se ela vai ter ou não vai ter. F-16, gente. Não é se ela vai ter ou não vai ter. São problemas diferentes. O problema ucraniano hoje... O problema deles hoje é um exército em desintegração. Eles já não têm mais um exército capaz de grande isso. O problema deles hoje é uma exército. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.